Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao iPhone Nerd! E se o seu aparelho anda demorando muito mais do que você gostaria para poder carregar e aí você espeta lá na tomada, ele fica lá 4, 5 horas para poder chegar a 100% Fique tranquilo, acessa esse vídeo até o final porque aqui eu vou te mostrar 5 coisas que você tem que levar em consideração na hora de carregar o seu aparelho para que isso não aconteça Achou a ideia legal? Segue o vídeo! E a primeira coisa que eu quero te falar que vai ajudar o seu aparelho a carregar bem mais rápido é você usar sempre carregadores originais O seu aparelho celular foi projetado para poder ser carregado com uma certa potência elétrica Então o carregador original fornece exatamente essa potência que o seu celular precisa para poder carregar na velocidade correta, inclusive com um modo de carregamento turboativo Se você usa carregador paralelo, as chances são de que ele não vai fornecer a potência correta A gente tem carregadores paralelos como esse que você consegue comprar em qualquer camelô por aí Esse tipo de carregador é comum eles não fornecerem a potência correta para o seu aparelho Então a tendência é que ele vá demorar ainda mais para poder carregar ele todo Daqui a pouco eu vou te falar mais algumas implicações de você usar carregadores paralelos Envolve aí inclusive alguns perigos Então olha só, quando você usa um carregador original Esse aqui é o carregador original do Galaxy M62 que está aqui Ele fornece 25 watts de potência para poder carregar ele E aí ele consegue carregar em 1 hora e 50 chegando perto de 2 horas Porque é uma bateria bem grande de 7000 mAh e isso demora um ducado para poder carregar Agora, outra coisa que pode acontecer também é você usar um carregador que apesar de ser o original da Samsung Ele não tem a mesma especificação necessária para poder carregar o seu aparelho Então esse aqui é de um outro aparelho mais antigo que eu tenho aqui em casa Se não me engano, acho que era de um Galaxy S4 que eu tinha E ele só consegue fornecer 10 watts para poder carregar o seu aparelho Então obviamente se você usar um carregador como esse As chances são de que vai demorar bem mais para poder carregar a bateria toda Então esse tipo de coisa, não usar o carregador original para poder carregar É o tipo de coisa que pode fazer com que o seu aparelho não só demore muito mais para carregar Como também pode sofrer danos Daqui a pouco eu vou abordar esse detalhe com você também E por último, tem mais uma coisa que pode fazer o seu aparelho demorar bem mais ainda para poder carregar É quando você espeta o seu carregador na porta USB lá do seu notebook Ou aquele USB antigo E aí você percebe que a potência que sai de lá é só 5 watts Esse, de longe, é o cenário que vai fazer o seu aparelho demorar muito mais para poder carregar A impressão que você tem é que em vez de carregar ele só mantém a carga de tanto que demora É uma coisa que você tem que levar em consideração E se você está gostando dessas dicas sobre o carregamento do seu aparelho Deixe um like nesse vídeo para o YouTube saber que ele pode ser mostrado para muito mais pessoas Inscreva-se em nosso canal e ative os sininhos para você não perder os próximos vídeos E compartilhe com seus amigos Outra coisa que você tem que levar em consideração quando for carregar o seu aparelho É que o carregador paralelo nunca tem as mesmas características do que o carregador original Vou explicar para você É que quando você tem um carregador original e ativa o modo de carregamento turbo no seu aparelho A tensão que o carregador original manda para o celular Ela varia com o passar do tempo No começo da carga ele é maior Quando o celular está frio E à medida que o celular vai esquentando Essa corrente, essa potência que manda para ele Vai diminuindo com o passar do tempo Para poder poupar a sua bateria Impedir que a sua bateria sofra um superaquecimento E isso cause danos a ela Com o carregador paralelo isso não acontece Quando você tem um carregador paralelo como esse Geralmente ele manda a potência dele constante o tempo inteiro Não importa com que temperatura a bateria do seu celular está Isso é uma coisa bem ruim porque pode causar danos a sua bateria Então se o seu aparelho começar a aquecer durante o processo de carga Em vez de fazer igual o carregador original Que diminui a tensão para poder poupar a bateria O carregador paralelo ele continua mandando sempre a mesma tensão E isso é perigoso Em geral também os carregadores paralelos Eles não costumam ter circuitos de proteção contra sobrecarga Por exemplo se cair um raio na rede ele passa o raio no seu celular Ele pode queimá-lo por exemplo Então todos esses dispositivos de segurança Não vão estar presentes no carregador paralelo É claro que também é comum você encontrar Boas marcas de carregadores paralelos Que vão ter todas essas especificações Mas são marcas muito boas que você encontra no mercado Como por exemplo a marca Baseus Costuma ter carregadores bem potentes E com muita qualidade E outras marcas por aí que você encontra Mas é fundamental que você não entre no primeiro camelô Que você encontrar pela frente E compre o primeiro carregador paralelo Que você vê pela frente Porque isso pode causar danos ao seu aparelho E a terceira coisa que você precisa ficar atento Na hora de carregar o seu aparelho É sempre usar cabos originais também Por que isso é importante? Olha só Geralmente para que você tenha um carregamento turbo É necessário que o seu carregador Seja se comunicando com o celular E para que isso aconteça É necessário que essa comunicação aconteça por meio do cabo Aí você já entendeu o ponto né Precisa ser um cabo que permita carregamento turbo Se ele não permite Obviamente Adivinha o que vai acontecer? Sim O seu aparelho vai demorar bem mais para poder carregar Do que deveria Mesmo se você usar o carregador original Além do mais Também tem a questão da qualidade Dá uma olhada aqui para você ver Aqui a gente tem dois cabos O branquinho é o cabo original Que vem com o Galaxy M62 E aqui é o cabo paralelo Que você compra aí Uns camelôs da vida Que você consegue encontrar por aí Perceba que tem aí Uma leve diferença de acabamento O cabo original aqui Ele está todo fechadinho Bonitinho É um pouco manuseado já né Mas assim Com o passar do tempo Você arranca às vezes puxando pelo fio E ele não danifica O cabo paralelo Por outro lado De tanto às vezes Puxar pelo fio Perceba que ele já sofreu danos aqui né Já está estilhaçado aqui O negócio Essa capinha dele aqui E isso você percebe Que ele não tem a mesma qualidade Que um cabo original Além do mais Há uma boa chance De que esse cabo Não consiga passar A mesma potência Que o seu celular precisa Para poder carregar No modo turbo Então isso é algo Que você tem que levar Em consideração Na hora de carregar O seu aparelho Bem rápido aí tá E a quarta coisa Que pode estar atrapalhando A velocidade de carregamento Do seu aparelho É o próprio Conector de carga Vou explicar Olha só Com o passar do tempo Você colocando aí O seu celular No seu bolso É comum que Algum fiapo de algodão Fica lá na sua calça Entre dentro Do conector de carga E aí esse fiapo de algodão Que não é condutor Ele vai impedir O contato do cabo Com o conector de carga Esse tipo de coisa Acontece às vezes Aliás Não só com o conector De carga Mas também com O conector De fone de ouvido Se por acaso O seu fone de ouvido Começar a não funcionar Por alguma razão Faça isso Que eu vou te mostrar Agora Dá uma olhada Aqui pra você ver Bom então Olha só Estamos aqui com o aparelho Eu vou pegar aqui Um palito de dente De madeira Tá E aí Eu vou vir aqui No conector de carga E de forma Bem cautelosa Bem devagar E com muito cuidado Eu vou passar O palito de dente Dentro do conector de carga É comum que Depois de um tempo Passando aqui Saia algum pedacinho De algodão Daquele conector de carga Você pode fazer o mesmo Aqui no conector Do fone de ouvido Tá Vai lá Até no fundo E puxa Arrastando pro lado Que aí É comum sair Também algum fiapo De algodão Se tinha algum fiapo De algodão Dentro do conector Do fone de ouvido Ou do conector de carga Certamente Ele estava impedindo O contato E atrapalhando De funcionar Tá E dessa forma Bem simples Você consegue resolver Isso Tá Passa lá Com muito cuidado Pra não danificar Porque são peças Sensíveis Principalmente aqui No conector de carga E a quinta coisa Que pode estar fazendo Com que o seu aparelho Demore mais do que o necessário Pra poder carregar É o fato dele Talvez estar Com o modo de carregamento Turbo Desativado Pra saber se ele está ativado Dá uma olhada Aqui nas configurações Você vai vir aqui No seu aparelho Arrasta pra baixo Vai lá na Engrenagemzinha No canto superior direito Clica lá E aí você Vai arrastar pra baixo Até o item Assistência do aparelho E bateria Clica lá Em seguida Ele vai verificar Aqui como é que está A otimização Do seu aparelho Depois disso Você clica lá Em bateria E depois Arrasta pra baixo Você vai clicar no item Mais configurações De bateria Clica lá E aí você consegue Ver aqui ó Carregamento rápido Ativado Se no caso Se eu tiver desativado Clica pra ativar Tem umas coisas Bem interessantes Pra você considerar Na hora de manter Isso aqui ativado Ou manter desativado Se por acaso Você é do tipo Que coloca o celular Pra carregar E vai dormir Aí faz sentido Você manter isso aqui Desativado Muito possivelmente Seu aparelho Vai passar a noite inteira Conectado no carregador E aí Seria legal Se ele carregasse No modo lento Aí no outro dia seguinte Você pega o seu aparelho Ele está plenamente carregado E a carga Aconteceu de modo lento Poupando a bateria Agora Se você Não costuma fazer isso Coloca lá Pra carregar E espera Que ele seja carregado Em pouco tempo Aí sim Faz todo o sentido Do mundo Você ir lá E manter Esse modo ativado Tá Então isso São as cinco coisas Que você Consegue Otimizar No seu aparelho Pra poder Carregar Bem mais rápido E se você tem Interesse de adquirir Tanto o M62 Quanto o M51 Eu vou deixar Aqui na descrição Vários links De vários varejistas Pra você ir até lá E adquirir E tentar achar Sempre o menor preço Tá Dá uma olhada lá O link está aqui na descrição Pra você verificar Outra coisa Bem interessante Que a gente tem Aqui um grupo De ofertas No Telegram Aonde você pode Ir até lá E verificar As ofertas Que a gente fica Galimpando Aí pela internet A gente sempre Descobre As melhores preços Aí dos varejistas E posta lá Pra você Pagar menos E economizar O seu tempo Pesquisando A gente também Está colocando Vários cupons Lá Então vale a pena Você ir até lá O link Que também Está aqui Na descrição Se você gostou Do vídeo Deixe o like Para o YouTube Saber Que ele pode Ser mostrado Para muito mais pessoas Inscreva-se No nosso canal Para não perder Os próximos vídeos E compartilhe Com os seus amigos Eu vou ficando Por aqui Mas daqui a pouco Vai aparecer Mais vídeos Para você assistir Aqui do nosso canal No nosso canal